Música Legal bicho, estamos chegando Bah, lançou O destaque é o Inter Nacional de Porto Alegre, joga quinta-feira contra a equipe do Ituano depois no domingo enfrenta o Havaí, onze da manhã o Inter que praticamente está definido pelo técnico Argel Fuchs depois do trabalho realizado hoje pela manhã na reapresentação do plantel é aquela base de equipe que vem jogando o Alisson, William, Paulão, Hernando e Jefferson Rodrigo Dourado, Nilton, Alessandro Eduardo Sacher, Valdívia e Vitinho o Inter permanece em São Paulo depois do jogo contra o Ituano e viaja para Florianópolis na sexta-feira à noite para diminuir até essa desvantagem que tem jogo na quinta e jogo no domingo o técnico Argel Fuchs hoje pela manhã tem uma novidade no trabalho do Inter no Parque Gigante o Sandro, jogador do Inter está no futebol inglês estava treinando com o time do Inter ele não voltou ainda para o futebol inglês seleção brasileira o Fabinho foi convocado no lugar do Daniel Alves o técnico Dunga desconvocou o Daniel Alves hoje por causa de uma lesão que ele está no Barcelona o Fabinho ele tinha sido convocado para a seleção olímpica para enfrentar a França dia 8 de setembro e com isso joga nos dias 5 de setembro contra a Costa Rica ou melhor 5 de setembro contra os Estados Unidos e 8 de setembro contra a Costa Rica os amistosos da seleção principal do Brasil o Grêmio Futebol Porto Alegrense que se representou hoje pela manhã jogadores dividiram em dois grupos o primeiro grupo trabalhou a parte de academia que jogou contra a representação da Ponte Preta e outro grupo trabalhou a parte técnica e tática no gramado CT Luiz Carvalho o técnico Roger vai colocar aquela equipe tradicional somente o Edinho entrando nesse time do Grêmio o time do Grêmio o time do Grêmio com Marcelo Gros e Galeado Gilomel, o Erasio, o Marcelo Oliveira o Alacedinho, o Douglas, o Juliano e o Fernandinho e Luan na frente o Grêmio vai ter problemas o Erasio foi convocado pela seleção do Equador e no jogo contra o Goiás e o Coringas não vai ter Erasio, não vai ter Luan e não vai ter também o goleiro Marcelo Gros para terminar os jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol vamos ter hoje vitória contra o Oeste e ABC contra Criciúma na Sul-Americana o Goiás enfrentando a equipe do Brasília é isso aí bicho ficamos por aqui balançou um abraço